Arranque na Liga frente a um imortal a tentar surpreender, mas o futebol clube do Porto não deu chance para isso. Apesar dos algarvios até terem feito um bom primeiro período em que só fizeram menos 3 pontos que os dragões, mas a partir daí a supremacia da equipa de Moncho López tornou-se muito evidente. No final do segundo período, Boris Barak destacava-se como o melhor marcador com 13 pontos e Tony Prostron, que comandou o ataque, já tinha 9 pontos e 6 assistências. Dois jogadores que tiveram uma contribuição importante para o futebol clube do Porto ir para intervalo a vencer por 42-26. Já no terceiro período, os dragões aumentaram ainda mais a vantagem e começaram a colocar um ponto final na discussão do resultado com João Soares em grande plano. Terminou o jogo com 18 pontos, 8 ressaltos, 4 roubos e 2 assistências. Em época de regresso aos dragões, João Soares estreou-se na Liga com números muito interessantes. Foi o homem com mais pontos do futebol clube do Porto, a par de Boris Barak, que também fez 18 pontos. Logo atrás, ficou Tony com 14 pontos e 7 assistências. Curiosamente, foi o Imortal a ter os dois melhores marcadores do jogo. Odigi com 21 pontos e Xene da Rosa com 24, que se destacou individualmente, mas para o resultado final não teve grande influência, porque os dragões venceram o recém-promovido Imortal por 94-65. Vitória tranquila para o futebol clube do Porto neste arranque da Liga de Basquetebol, edição 18-19.